Ae! Voltamos aí! Vamos lá na fase 53. Olha, são quatro fases da diamante rosa. A atualidade é antes 20. O que é antes 20? O antes 20 é a fase. E as fases serão difíceis, tá? Então, eu vou olhar a fase 54. E tem muitos vermelhos dali. NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Vai, vai, vai! Não! Olha, esse... Esse ar foi usado pelo modelo. Esse modelo... Vixe, esse jogo tá fechado. Voltamos em breve, tá? Vai ficar toda hora, padre. É preciso um vermelho roxo. Vamos morrer com o vermelho roxo. E agora? Não! Não! O vermelho roxo, quando os jogadores morrem... Morrem em um... Piscando em um... Em zero segundos. Mas esse papo 1 fica muito difícil. Vamos lá o papo 1, se virou em vez de dois. Vai ficar mais fácil. Tá? Então... Então... No dia 25 de junho, o mesmo dia... Enquanto o conflito morríamos... O primeiro roxo foi lançado. Tá? Olha, são dez fases do papo 1, e só 11 e ponte. Boa sorte. Tá? Então... Sai, 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 sai. Opa! Faz em um. Mas... Mas... Essa faz fica muito difícil. Ele já tá aprovando. Tá aprovando, tá? O que é o... O que é o... O Tidi? O Tidi? Aqui? O Tidi? Aqui? Não! Então, vou encerrar o vídeo aí. Espero que eu tá do vídeo... E até a próxima do vídeo. Tchau! Até bem mesmo!